Em 2020, o agricultor incansável colheu a maior safra de grãos de todos os tempos do agronegócio brasileiro. E sem parar, plantou a safra de inverno e agora já planeja uma nova safra de verão. Mesmo nesse período de pandemia, as máquinas no campo em todo o país não pararam um só minuto. E nós aqui do Marcas e Máquinas também não paramos um só dia. Desde o início, estamos ao lado do agricultor, aqui da nossa base, informando os produtores rurais sobre as melhores práticas e tudo o que é notícia sobre o mundo da mecanização agrícola. Utilizando as nossas redes sociais, da audiência do portal Notícias Agrícolas e da TV Climatempo, no canal 170 da Sky. Em cerca de 50 dias de trabalho em home office, nossas equipes exibiram mais de 30 entrevistas com os maiores especialistas do setor. Lives com dirigentes das principais empresas de máquinas agrícolas do Brasil, técnicos em mecanização e professores doutores de universidades de diversos estados. Além, é claro, do nosso programa Marcas e Máquinas de toda sexta-feira. E até mesmo exibição de feiras digitais de máquinas e implementos para grandes empresas do setor, como o evento Jato com Você. Serviços de informação de qualidade que trouxe até o momento uma audiência de mais de 200 mil visualizações em todas as nossas plataformas digitais. Então, neste momento, nós do Marcas e Máquinas continuamos aqui, fazendo o nosso trabalho de oferecer aos agricultores de todo o Brasil a melhor informação do mundo da mecanização agrícola. Transcrição e Legendas Pedro Negri